Todo mundo pergunta porque é que minha mãe não mora comigo, né? E é por isso que ela disse assim Jéssica, se eu morar contigo, eu morro do coração Porque ela é muito preocupada Ela vai ver a sua rotina, ver você trabalhando sem parar Ela vê minha rotina, então ela fica preocupada Então ela prefere não ver Entendi Ela prefere não ver do que ela vê enlouquecer junto comigo Ela mora perto de você? Não, Paraíba Ah, lá, aí você tá aqui, né? É, e aqui E ela falou também que não sai da Paraíba por causa dos gatos dela Ah, não faz isso com ela, não Deixa ela morar É, não, é que São Paulo não é um lugar da hora Não vou, sabe? Não vou tirar Não vou tirar Eu tô aqui em São Paulo, gente Porque eu tenho que trabalhar Eu tenho que construir minha vida Eu sustento a minha família E se tu não morasse em São Paulo Tu ia ter que vir pra São Paulo toda hora Pois, foi por isso que eu me mudei pra São Paulo, né? Porque eu tava passando 10 dias em João Pessoa E o resto, 20 dias em São Paulo No hotel Então eu falei assim É, cara, peraí, né? Passar 10 dias no hotel e 20 dias na minha casa Perdeu o sentido Eu tô aqui Mas assim, eu não vou tirar a qualidade de vida da minha mãe Poxa, minha mãe vive lá na tranquilidade dela Com o carrinho dela Com os gatos dela Com a vidinha dela Sabe? Deixa ela lá feliz, véi Galera fica Ai, traz de sua mãe, traz de sua mãe Pra quê, gente? Pra ficar passando perrengue aqui em São Paulo Ficar se estressando Ficar nessa minha vida louca Lá em casa Não para É gente toda hora É não sei o que que vem me maquiar É acorda cedo Acorda tarde Dormitado Não sei o que Liga som Sabe? Não, cara Eu quero que a minha mãe tenha uma vida boa Sabe? Vida boa pra ela é isso Tá lá no cantinho dela Cria os gatinhos dela Tem um quitalzinho dela Sabe? Cria as galinhazinhas dela Aquela Cria galinha Que maneiro Viva a vida Assim Sim, é assim Acho que é o melhor que você pode proporcionar pra sua mãe Pois é Nunca me pede nada Não me pede nada Eu que dou tudo que Eu coiso Eu que dou pra ela Nunca me pediu nada Nunca chegou pra mim E disse assim Já tô precisando de um iPhone Nunca Eu que dei o carro a ela Eu que botei ela na autoescola Eu que dei o iPhone Eu que fiz as coisas assim Minha família Graças a Deus Não só ela Como toda a minha família Tudo que eu ajudo deles Eles que Eles não ficam te pedindo Você que vai lá É você que é Olha que louco isso A minha Eu tenho uma sobrinha Que eu pago a escola dela, né? Porque eu disse assim Cara Educação É uma coisa Que ninguém nunca vai poder tirar Dela E assim É uma coisa Que eu queria muito Que alguém tivesse Por exemplo Eu pago a escola dela E o curso de inglês E eu queria muito Que alguém tivesse pago Meu curso de inglês Era meu sonho fazer inglês Quando eu era Mais jovem Mais jovem E meu pai não pagou Pra mim E eu fiquei muito frustrada Em relação a isso Porque meu sonho Eu tenho inglês fluente E se eu tivesse estudado Desde aquela época Hoje eu teria E aí Quando chegou janeiro Meu tio enrolando 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 Pra mandar a escola Da minha prima E eu Mãe, cadê a escola Da minha prima? Cadê a escola da minha prima? Pra ele se pagar Chegou janeiro Pra ele se pagar E ela Não, é que ele tá com vergonha De te mandar Eu por quê? Ela falou por causa do preço Aí eu falei Porque eu já pago anual Que eu já deixo pago anual Que é pra Tipo assim Pra não ficar pagando por mês Pra não atrasar Aí anual deve dar um número grandão Não, aí Beleza, né? A minha mãe Não, Jéssica Ele acha melhor Você não pagar não Deixa isso pra lá E não sei o que Não sei o que Não sei o que Mãe, quanto é? Aí ela pegou e falou assim Não, é 4.500 reais Aí eu falei É realmente por mês 4.500 reais Gente, era 4.500 reais o ano E meu tio tava com vergonha De mandar pra minha mãe Porque eu ia pagar esse valor Pra minha prima estudar o ano inteiro Com material escolar É, fardamento Tudo Com certeza não tá caro Não, cara não tá Não tá caro Sabe? Bem muito Não tá caro E aí, pois é E aí eu disse Não, mãe Tu é doida Me manda aí Aí mandei Sabe? Porque eu disse assim Isso aí ninguém nunca vai poder tirar dela Nunca, nunca Vai poder passar 80 anos De que pode ser acabar De que pode ser cancelada O estudo da minha prima vai estar garantido Sabe? Sim, é Conhecimento é Ela é novinha? É, ela é novinha Ela tem Eu acho que tem É Vai fazer 13 anos Por aí Sabe? Mas aí, tipo Cara, pra mim Pra mim isso é o que Pra mim isso é o que dá sentido É o meu dinheiro, sabe? Eu acho que não faria sentido Eu ganhar dinheiro E minha família ficar na merda Só bater o carrão e todo mundo se furando É verdade, né? Só guarda dinheiro Só monta Não, isso o povo guarda É um negócio Ai, guardar dinheiro Eu guardo dinheiro, gente Eu guardo, povo Acho que eu não tenho dinheiro guardado Claro Eu tenho dinheiro guardado Mas também não precisa ter Tanto dinheiro guardado Dá pra fazer outras pessoas felizes também Sabe? Outra coisa também, cara Eu não quero ter minha vida boa E minha família na merda Sabe? Minhas tias são tudo Faxineira É Mulher de porteiro Sabe? Então, tipo Minha tia ligou pra mim E falou Cara, com o dinheiro que a Jéssica me manda Eu consegui botar meus dentes Que eu não tinha dente Minha tia não tinha dente Então, de que adianta Eu tá Trajada de De gute Dos pés à cabeça E minha tia não tem dente Sabe? Claro que não, velho Eu quero que a minha família também Tenha coisas Tenha coisas boas Tenha uma vida boa Sabe? E eles não querem E eles não querem Às vezes eu mando dinheirinho a mais E eles Pra quê? Meu Deus do céu Vai fazer falta pra Jéssica Não sei o quê Eu digo Mãe, mulher Manda ele Eles querem Mas eu acho isso genuíno demais Sabe? Eu acho isso Cara, isso me dá um prazer Assim, de ajudar a minha família Que eles nunca, nunca, nunca Me pediram nada Nunca, nunca, nunca Nunca E assistem tudo Assistem todos os programas Que eu participo Tenho orgulho Tenho a maior coisa E nunca Nunca chegaram pra mim E disseram assim Jéssica, a gente presta de 10 reais Nunca Nunca, nunca, nunca Muito pelo contrário Eu acho que hoje Se eu prestar de alguma coisa E pedir pra eles Eles vão me dar Mesmo sem ter Foram filmar Vé, olha como a minha família É doida Foram filmar O programa de Eliana Lá na casa do meu tio Aí só apareceu a cara Porque ele não quis aparecer E eu assistindo O ao vivo E só a casa Só a casa Só os paredes E eu Gente, cadê o povo dessa casa? Aí depois eu liguei pra minha mãe Minha mãe disse Mulher, tu não sabe Que não quer aparecer Não quer dar entrevista Que são matuto Isso que a gente chama de matuto Não quiseram Apareceu só a casa Gente, né Eliana? Cadê a Pâmela? A Pâmela, minha assessora Ela tá de prova Apareceu só a casa Só as imagens da casa Que doideira Apareceu uma casa abandonada Sabe assim Que não morava ninguém dentro Gente, não tem parênteses É tudo uma farsa É, tudo uma farsa Tipo assim Ai, diguei Mas eles são assim Muito simples Mas também tem o lance do Tem gente que tem aptidão mesmo Pra aparecer na escama E tem gente que não tem É, eu entendo as pessoas Que não querem aparecer também Eu acho que Eu imagino que você deve pensar Assim também Mas é tipo Se você não tá fazendo Disso na sua vida E pra você ganhar dinheiro Ou ter uma carreira Ser muito famoso É mais inconveniente Do que qualquer outra coisa Porque É Qualquer vantagem Assim, a não ser que você Tenha um ego muito grande E goste de saber Que tem gente que te admira E precisa ter Várias pessoas te falando Tipo É só encheção de saco Você não pode falar mais nada Tudo que tu fala Os caras querem te cancelar Tudo que você faz Ah, uuuh, ah Você vai fazer isso É, ai Você tem que pensar Você na sua casa No seu patamar Que você chegou Você tem que pensar Com o jeito que você Não, mano Por que que A partir do momento Que a gente chega Em algum lugar As regras mudam A gente deixa de ser um ser humano Exato, exato E eu Mas eu acho que No caso da minha família É vergonha mesmo Tem vergonha mesmo São envergonhados mesmo Entendi Meu, não querem Pra farofa Assim, onde é que vai Nós no meio Daquele povo famoso Gente, vocês são minha família Vocês estão esquecendo Vocês são minha família Não, não Tem vergonha Tem vergonha É assim, gente É família É uma doideira, né É, é uma doideira Assim Você pensar que eu sou uma pessoa Tão assim, né E a minha família Ser tão simples Assim Isso é que é o maço, sabe Eu acho que também faz parte Do porquê você é assim Tá ligado Porque você teve um Você não remete Para as pessoas Uma coisa falsa Tá ligado Eu acho Pelo menos na minha visão E é isso que as pessoas buscam Hoje em dia Eles querem se conectar Com pessoas que sejam Da origem deles E que sejam verdadeiros Não é porque você agora É rica pra caralho Que você não tá Você não é mais você mesmo Ou você não tem mesmo No seu passado Você não passou Pelo que você passou Você não sentiu O que você sentiu Você não chorou Pelo que você chorou Essas coisas não vão sumir Só porque você atingiu Um patamar de relevância Ou ao sucesso Exato Uma das maiores estrelas Da internet Ó Tem gente que chega pra mim E diz assim Jiquei, tu lembra de mim Eu digo Gente, fama Não dá Alzheimer não, tá Só pra falar pra vocês Ainda não tem esse sintoma No coisa não Óbvio que eu lembro Você tava comigo Dois anos atrás Como é que eu não vou lembrar Sabe Mas é assim Eu admiro muito Isso na minha família Demais assim Eu acho que É isso também Que é um ponto de apoio Sabe De eu pensar assim Cara, se acabar tudo Eu vou lá pro sítio Da minha avó E fico lá E pra eles Eu sempre vou ser a Jéssica Não importa Em que situação eu esteja Ou financeira Ou tudo mais Eles sempre vão estar lá De prontidão Pra me ajudar Com o que eles têm Sabe Que é comida boa Que é um cantinho pra dormir E um amor de família Que é o que No final É o que a gente precisa É É o que a gente precisa É o que a gente precisa